Esse investimento que eu vou mostrar, se tu seguir a risca, se tu não negligenciar, tu nunca mais vai ter problema financeiro na vida. Tu nunca mais vai estar preocupado com dinheiro. Só que tu não pode negligenciar. Não é fácil. Por isso que poucas pessoas entendem. Essa ficha, ela não cai para todo mundo. Essa ficha, às vezes, ela demora um pouquinho para cair para algumas pessoas. Se essa ficha cair para ti hoje, coisa linda. Tu vai estar um passo à frente da grande maioria. Então, segura essa. Toda pessoa livre financeiramente, ela faz isso aqui. Presta atenção. Ela faz o investimento em si próprio. Ela faz o investimento em si próprio na sua educação. Não existe ninguém rico, milionário, que não estuda, que não está se dedicando, que não está continuamente evoluindo ou estando perto de pessoas que estão fazendo a mesma coisa. E, às vezes, para tu estar em grupos, em locais assim, tu tem que pagar e aí tu tem que investir. Investir na sua própria educação. Se você para de investir em você, pode esquecer a tua liberdade financeira. Se você para de investir em você, pode esquecer a sua liberdade financeira. Eu vou até te falar. Eu vou até além. Se você já tem liberdade financeira, se você já tem liberdade financeira e tu para de querer evoluir, para de querer melhorar, é bem... Assim, tu tem um forte candidato a logo, logo não ter nem mais a liberdade financeira que tu conquistou. Toda pessoa que conquista a liberdade financeira, ela sabe disso. Ela saca que ela tem liberdade financeira, porque ela é muito... Ela se dedica nesse ponto. Ela não negligencia esse ponto. Como ela não negligencia esse ponto, ela cada vez tem mais dinheiro. Como ela tem cada... Olha como é uma profecia autorrealizável, uma coisa vai empilhando na outra. Como ela tem sempre mais dinheiro, ela sempre tem cada vez mais dinheiro para investir. Então, ela... Para investir nela mesma. Então, ela continua evoluindo. Como ela continua evoluindo, ela tem cada vez mais dinheiro. E aí, como ela tem cada vez mais dinheiro, ela continua investindo mais nela ainda. Nela mesma. Então, é uma bola de neve que só cresce. Que só cresce. E normalmente, os investimentos que tu faz em si próprio, eles não... Dependendo da fase que tu está, eles podem ser investimentos menores. Pode ser, de repente, com a compra de um livro. Pode ser indo numa palestra. Pode ser fazendo um curso. Enfim, tu pode usar a tua criatividade. Mas, parou de investir em si próprio, começou a negligenciar isso, te prepara que liberdade financeira não vai acontecer contigo. Tá?